Boa noite a todos, vamos começar uma sessão especial de Mouse Guard RPG para Rovint.com, que é uma grande conferência, uma grande evento virtual que o pessoal do Rovint está organizando para estimular o pessoal a jogar online, quebrar recordes e tudo mais. Bem, eu chamei algumas pessoas que jogam comigo regularmente aqui para jogar conosco e algumas pessoas de fora que eu tinha aberto o jogo e as pessoas poderiam entrar. Então, temos pessoas de fora e pessoas que jogam comigo já há algum tempo. E nós vamos jogar Mouse Guard RPG. Quem aqui já jogou Mouse Guard RPG? Eu nunca joguei. Alguém. Também nunca joguei, não. Eu também não. Acho que só eu falo que somos os... Não é que seja, tipo, veterano, veterano. É, acho que é umas duas vezes só. Vocês já foram desvirginados, já. É, tá bom, vai. Mas continue, cara. Bem, Mouse Guard RPG é um jogo em que os personagens são ratos. Só que eles são ratos com inteligência humana, praticamente, que vivem numa comunidade de ratos semelhante à Idade Média nossa aqui, né? E a Mouse Guard é uma organização que existe dentro desse cenário, que é uma espécie de patrulheiros, rangers, protetores do reino dos ratos. E a ideia é que os personagens de vocês sejam ratos que façam parte dessa patrulha, da Mouse Guard. Esse grupo que protege os reinos contra as ameaças. E quais são as ameaças? Olha, os ratos, eles são também de rato mesmo, normal. Então, uma chuva é uma ameaça gigantesca pra um rato. Uma enchente é uma ameaça absurda pra um rato. Um lobo é uma ameaça absurda pra um rato. Vocês enfrentam a natureza, de maneira geral, pra tentar sobreviver. E... A coisa mais legal, na minha opinião, em Mouse Guard, é a criação de personagem. Tipo, ela é bem divertida. A gente vai fazê-la aqui todo mundo junto. E vamos lá. Oiê. Beleza. A primeira coisa da criação de personagem em Mouse Guard é escolher qual que é o rank do seu rato na guarda. O rank mais, digamos assim, baixo que tem é o Tender Palm. Ele é um rato rec... Ele é um estagiário da Mouse Guard, é pra assim dizer. Ele nem é ainda um membro da Mouse Guard completo. Ele tá lá vendo se ele vai ser aceito ou não na Mouse Guard. Eu acho que uma tradução literal seria mais uns tipo patafofa. Patafofa. É... Ele seria como se fosse tipo um escudeiro, alguma coisinha. É, é um iniciante, um aspirante à guarda. Isso, isso. Um aspiro. Então você pode dizer que tem a idade dele, que é bem jovem mesmo, entre 14 e 17 anos. E esses atributos aqui, Will e Health, são os dois atributos principais de Mouse Guard. O Will é a sua força de vontade, a sua vida mental, e o Health é o poder físico. Então a pessoa jovem tem muita vigor, muito poder físico, mas pouco poder mental. E conforme ele vai envelhecendo, vai virando aí a ordem. Bem, o segundo ranking é o Guard Mouse, que já é um cara que faz parte da guarda, mas ele ainda é um soldado de baixo ranking. Depois tem o Patrol Guard, que é... Ele é um cara mais especializado, já experiente, por fazer missões só. Ele é um cara bem... Bem experiente, de maneira geral. Depois tem o Patrol Leader, que teoricamente é um Patrol Guard muito mais experiente, que é dado o poder de liderança pra ele. Então ele vai liderar os outros grupos de ratos. É pra ter pelo menos um Patrol Leader entre vocês, que vai ser o líder do grupo de vocês. Certo. E o Captain Guard é um Patrol Leader mais importante, mas não dá pra jogar com ele, teoricamente. É como se realmente fosse o... Ele é um espécie de general, sabe? Ele que comanda tudo. Deixa o meu personagem velho, por favor. O personagem velho. O personagem é seu. Chega lá. Nenhuma objeção. Seja um Patrol Leader. Você pode ser um Patrol Guard velho, um Patrol Leader. A gente chega lá, calma. Se vocês olharem aqui o ficha de vocês, eu acho que eu não consigo ser só ficha de vocês. Tô errado? Acho que o do Carlos não tá dedicado. Fala aí. Tá o quê? As fichas. As fichas de vocês. As fichas, é... Não sei se o cara já explicou onde ficam as fichas. Não. Tem que abrir a minha torre. No segundo... Ah, tá. Do lado da minha do chat aqui, né? Isso. Tem um chamado Journal. É, Cartoon. O que sabe é Journal? Tudo que o mestre colocar pra gente, as nossas fichas, imagens que ele queira que a gente acesse, anotações que a gente queira manter ou que ele queira manter pra gente, elas vão sempre aparecer aqui. Eu não sei se o Caio vai usar nesse jogo, mas se vocês jogarem, principalmente o Carlos quando jogou no Roll20, né? Nesses jogos futuros. Então, às vezes, por exemplo, uma imagem. Ah, como é que era aquele... Aquela imagem daquela pessoa que a gente encontrou, ela fica guardada aqui no Journal. Certo. Ah, a gente fez uma anotação da nossa missão. Tá aqui no Journal também. Beleza, a primeira coisa é escolher qual é o ranking de vocês. Eu acho que primeiro, antes de escolher o ranking de todo mundo, é mais importante quem vai ser o líder. Também, também. Desde que meu personagem seja velho, pode ser qualquer coisa. Espera aí que minha irmã chegou aqui. Kids. Não sei, alguém tem preferência? Vocês gostam de jogar de que normalmente quando você joga? Eu prefiro encaixar no Roll20. É, também. Eu prefiro não ser muito velho, assim, pra não ter que transparecer a experiência, porque realmente não tenho nesse jogo. Mas fora isso, tá tentando. É, como eu tenho a primeira vez, eu também não me sinto muito confortável liderando, não. Então eu voto no ST como líder. O que você acha, ST? Eu ia falar isso. Eu só quero que você vá pra mim. Só uma pergunta. Como é que eu faço pra tirar essas fotos daqui e ficar só o negocinho embaixo? Nas configurações. Você vai lá em configurações. Lá embaixo, na última parte, tem player avatar size. Você deixa só como... Ah, ok. Que eu não mostro imagem nenhuma. Ou... Beleza. Então, o Stefan vai ser o nosso patrol leader. Então você pode ir lá pra nossa ficha, Stefan. Seu Will é 5 e seu Health é 4. Muito bem. Will é 5. Opa. Saiu um a mais aqui. Ok. Agora, tem que também ter os outros pra desse lado. Aí. Eu vou ter 50 anos, hein. Eu tô avisando. Vai ser um patrol guard, então. É isso? Vai. É o que sobrou, né? Não pode ter dois líder. Você pode ser um tender paw muito ruim, cara. Não pode ter um pod, né? Não pode, né? Eu queria só um guard mouse. Beleza. Então, você coloca aí na sua ficha. Você é um guard mouse. Você tem 3 de Will e 5 de Health. Ok. Eu vou só um guard mouse também, então. Então. Mesma coisa. 3 de Will e 5 de Health. Pega um tender paw, já que tem quem pilotar agora. Você também não me surpreende, cara. Eu também vou de ter minha foto, né? Beleza. Então, tem 2 spawn, 2 guard. Tem 2 primal, 2 guard e 4 lisa. Eu acho que ficou bom. Ficou bom. Beleza. 3 de Will, 6 de Health. Ok. Ok. Muito bem. Então, vocês decidiram o ranking de vocês. Agora, a gente vai ver qual que é a Nature de vocês. O que é a Nature? Nature é um atributo que todas as criaturas desse cenário têm. Então, ratos têm a Nature deles. As corujas têm as delas, etc. E a Nature é o quão rato você é, na verdade. Quão mais rato você é. Então, todo mundo começa com a Nature básica de 3, se eu não me engano. Pera aí. É, básica de 3. Aí, eu vou fazer umas perguntas para vocês aqui e ver se ela vai subir ou vai descer. Quanto mais alta for a sua Nature, mais igual um rato você vai se comportar. Então, o que um rato faz quando vê um perigo? Ele tenta fugir, tenta se esconder, sabe? Ratos tentam se fugir dos inimigos. Quanto menor a sua Nature, mais próximo de um humano você é. Não é bom ter Nature nem alta nem baixa. Teoricamente, um valor intermediário é razoável. Beleza. Então, todo mundo começa com 3. Anota mentalmente é que você tem 3 de Nature. E vamos às perguntas. Pode ser na ficha, por enquanto. E só ajustar essa pergunta. Pode ser na ficha também. Não precisa ser mentalmente, não. Quanto de notas, word, papel. Se alguém ainda vê. Na rua. Sei lá. 3 em 3? Ou coloca algum valor no máximo. Pode ser 3, por enquanto. Começa 3. 3 em 3. Pode mudar para cima e para baixo. Isso, isso. Ah, entendi. 3 em 3. Eu vejo lá em 2 barra 3. Então, imagino que seja 3 de 3. Porque ela pode cair, mas 3 barra 3 mesmo. É o máximo, por enquanto. Beleza. Primeira pergunta. Se alguém tiver que comprar o máximo também, né, cara? Não fala de o máximo cai, não, cara. Vamos lá. Primeira pergunta. Você economiza para o inverno, mesmo que isso signifique ficar sem água agora, ou você usa o que você tem quando você precisar? Eu uso o que eu tenho quando eu precisar. Eu economizo para o inverno, porque eu sou um rato experiente. Eu economizaria para o inverno, não é? Eu uso o que eu tenho. Eu também. A gente fala o Stefan só? Eu falei que economizo. Beleza. Quem economiza, aumenta em 1 a nature, e vocês não podem pegar os trades bold e general. Vocês não podem ser nem bold, nem general. Isso é bom notar em 1. A gente anota isso? Isso. Isso é bom notar em 1 lugar. É bom notar em 1 lugar. Quem economiza. Quem economiza não dá nada. Então, é bold, e isso é para quem economiza? Para quem economiza. Aumenta a nature, e não pode pegar... Aumenta a nature 1, e não pode pegar esses dois trades, bold e general. Eu joguei no chat o nome dos trades. Ah, mas eu não confundi o... Beleza. Segunda pergunta. Quando confrontado, você defende seu território e luta, ou você corre e se esconde? Defendo. Defendo. Defendo, caramba. Que isso? Eu defendo. Sim, também. Que porra de guarda eu seria se não defendesse... Eu escondo. Um guarda-rato. Todo ser um homem, ou você é um rato? Então, todo mundo defende, ou tem alguém que não defende? Acho que o Beleal está escondendo. Eu escondo. Você se esconde. Então, quem fica e defende, diminui a nature em 1. Beleza? Ok. Quem fica e defende, tá. Quem foge, pode pegar... Aliás, quem foge não pode pegar o trade fearless. Quando você muda a nature, você muda dos dois lados? Oi, desculpa? Deixa um valor. Deixa um valor, tipo, sem... Deixa um valor só, que você vai copiar do outro lado. Ah, e Beleal, outra coisa. Isso. Você vai reduzir o seu fighter em 1, quando a gente for calcular o seu fighter. Porque você foge. Mas a gente vai ser pra frente. Então, fighter menos 1, de quem foge. E a última pergunta. Você tem medo de corujas, doninhas e lobos? Deixa eu explicar, gente. Doninhas, eles são uma espécie de civilização rival dos ratos aqui. São meio que uma outra nação que luta com eles. Uhum. Eu tenho medo, sim. Eu tenho medo de corujas, doninhas e lobos. Ah, sim, claro. Não, nem um pouco. Pra quê? Medo pra quê, né? Então, todo mundo tem medo. Também não pode pegar fearless. E quem não tem, não é nada. Só não pode ser normal. Então, quem tem medo, não pode pegar fearless. Quem tem medo, não pode pegar fearless. Só isso. Não muda a nature. Então, como ficou a nature de vocês? Eu tô com 3 de 3. Eu tô com 3. Eu tô com 3 barra 3. Beleza. Então, essa parte foi. Beleza. Próxima parte é selecionar aonde vocês nasceram. Nossa. Agora sim. Então, essa aqui é um mapa dos territórios aqui da Mosgard, né? E tem uma... Um... Um... Alfinete nas cidades principais. Aí vocês podem escolher qual cidade que eles nasceram. Tem uma pequena descrição da cidade. E o que vocês... Tá vendo que tem skills e traits nessas instruções? Vocês vão pegar uma skill dessas, vocês vão lá e marcar na sua ficha de vocês e um trait desses. Pra cada cidade, pra cada cidade de vocês. E anota as traits nasceram na ficha também. Então, onde é que a gente anota esses traits? Tem um lugar aqui chamado... Debaixo do desenho de rato tem um lugar... Não tem? Certo. É que você coloca um edge e... Ah, tá. Create name. Ok. Tá. E skills, se não tiver na ficha, vocês podem adicionar também lá embaixo. Caso não tenha skill das de vocês que vocês escolheram aí. Tem suas mais importantes aí, eu acho. Tá. Esse... Create... Weather Sense. Usa bastante? Como é que funciona? É só pra ver se vai chover ou não? É isso. Weather Sense acho que é skill, não é? Ou tá com o trait? Não, tem o skill, que é o Weather Watcher. E o traits, o Better Sense. Ah, os dois seria... Eu pergunto seria pros dois, na verdade. Então, como que funciona? Quando vocês forem começar a jogar, vocês vão fazer uma rolagem de Weather Watcher. Se vocês passarem na rolagem, vocês falam como tá o clima pra mim. Ah, pô. Certo. Ah, gostei. Gostei. Ah. Eu queria que... Como é meus personagens de one-shot padrão, é... Como é que você porra louca? É, ele tem que ser médico, né, velho? Ele tem que ser médico. Aí, como é que é o esquema? Seria aqui nessa... Spruc-tuck aqui? Spruc-tuck? Sei lá como é que tá escrito. Ah, é Spruc-tuck. Ah, e aí seria tipo um scientist rational? Existe Hill em algum lugar, mas eu acho que talvez não tem aqui nessas cidades, mas poderia ser. É, tem skill healer, mas aqui não é... Nenhuma cidade. Ah, não é travessa. Essas skills, pensa como se fosse a coisa padrão da cidade, sabe? Da cidade. Mas esguora uma delas, né? Isso, isso. O Shailboro, por exemplo, que é onde eu vou ser, ele é coisa sempre bem deliciosa. Então, a maioria dos ratos aqui, eles já tem alguma... apelizado com colheita, e moinhos, etc. Entendi. É a mesma coisa dos outros, então... Tem uma... Não, acho que eu gostei de Lockheed. O pessoal trabalha com... É. A capital seria, né? Quantas você ganha? Quantos de skill eu coloco? Você ganha um ponto, você ganha uma dessas duas aí, você pode escolher, você coloca um ponto, e traits é que pega uma das duas também. Ah, tu tem que escolher uma só de todas as opções, certo? É, uma... Isso, você escolhe a cidade, e aí tem as traits da cidade, e as esquinas da cidade. Eu escolhi uma delas, uma skill ou uma trait. Desculpa, uma skill e uma trait. A gente ganha uma de cada uma. O P e o F, ele é o que, exatamente? Eu não lembro. Aonde foi? Desculpa. Na frente das skills. Tem caixinhas. Ah, tá. É, pra você subir de nível, você tem o PES e o FAIL. Lembra que sobe, depende de você, quando você rola. Quantidade de peso. Isso, isso. Quantidade de peso zerado. Ah, uma coisa. Aqui na cidade do Nordeste, que se chama Port Sumac, tem uma... Isso, tem um trait chamado Tuff. O que que isso ajuda no personagem, assim? Vou falar geral dos traits pra vocês. Quando você for fazer um teste, qualquer teste, vocês falam, porque eu sou Tuff, isso vai me dar algum bônus. Você me convence que vai dar o bônus, aí vocês ganham um dado a mais. Hum, certo. não tem assim no Mose Guard, todos eles. Me convence que você ser aquilo vai ajudar você naquele teste a ganhar um dado a mais. Tá, e os skills é mais pra ações, eu quero fazer isso e eu tenho um skill. Isso, o skill, o número de elas vai acabar rolando pra fazer a tarefa, basicamente. Entendi. cara, não tem as skills aqui, porra. Tem que criar? Tem que criar. Tem que criar. Tem que colocar nas suas instais. Essas aí são mais skills de... O que é esse Weaver? Weaver é tecelão, um cara que faz roupas, etc. Dá pra fazer faixa de cura? Não. Não tem nas imagens, você pode fazer bandagem. Não, não. É, bandagem que eu quis dizer. Bandagem. Pode ajudar, pode ajudar eventualmente. Se algum de vocês tiver dúvida em algum termo, pode perguntar, a gente traduz. Tem o Estefan aqui. Na dúvida tem o Estefan. Na dúvida tem o Google. É que eles têm os termos difíceis mesmo, no Asgard. Os termos meio arcaicos. Cadê o Trait? E o Trait name. Todo mundo já escolheu? Eu ainda não. Tenho que duas ainda. Ah, não, tá. Já escolhi. Eu posso pegar Generous, porque eu guardo minhas coisas pro inverno. A cidade a gente coloca em... Home. É, como a gente fala? Home, né? Na ficha. É de onde você nasceu e passou. O que eu sou mesmo? Eu esqueci o nome. É Patroguarde, não é? Isso. Isso. Você coloca no seu Guarded Rank, Patroguarde. É, então. Tinha esquecido o nome do bicho. Não achei aqui mais a coisa. Beleza. Todo mundo escolheu a cidade. Hum... Estou colocando os skills agora. Sim. Aí coloca mais... É um ponto na skill, né? Um ponto. Tá. Armor, suponho que é pra fazer armor, né? Isso. Uhum. E Scientist? É pra fazer ciência? Science beat me. Exatamente. Exatamente. Smith... O que é o target do Science? O que? O que, Peppa? Smith. É, e Smith precisa fazer... Forjar coisas e tal, arma. Beleza. Beleza. Posso passar pra próxima parte? Tá. O que que cada um escolheu exatamente? Só pra encher. Eu sou um Weaver. É, uma boa. Sou de... Cooperwood. E eu tenho o Smith. E o Trade? Qual que você pegou? Só tem um, independente. Beleza. Independente. Certo. Eu sou de Port Sumac. Sumac. E eu peguei... Skill Weather Watcher. E Trade Stuff. Beleza. Eu sou de Amaz e peguei... Carpenter. E o Trade só tem um mesmo. Certo. Ah, Stefan? Eu vi de Shea Burrow. Eu sou Mason. E o meu Trade Open Minded. Beleza. Ah, Fael? Sou de Port Sumac também. Minha skill é de Boat Crafter. E o Trade é... Uma decência. Beleza. Acho que falta o Gnomo, se eu não me engano. É, eu sou de Lockheaven. Peguei o Weaver. É, tem que ser não. E o Triggs, como eu não... Eu não posso pegar Generous. Pegou Guard's Honor. Pegou Guard's Honor. Beleza. Vamos para o próximo passo agora. Beleza. Agora, essa parte é grande. A gente vai definir o que vocês vivenciaram, na verdade, de vocês. A primeira coisa é, escolha assuntos nos quais você é naturalmente talentoso. Tem uma lista aqui, tá vendo? De assuntos. Certo. E, pelo ranking de vocês, vocês podem pegar um ou dois. Então, o Tender Pal pega dois, o Guard Maus pega um, o Patro Guard pega um, o Patro Leader pega um, e o Capitão Guard não pode ter. Vocês podem pegar o mesmo, podem pegar, tipo, diferentes, podem pegar um que vocês já tenham, fiquem à vontade. Vocês simplesmente colocam os pontos na esquiva. Se a gente pegar um que a gente já tem, a gente só aumenta um a mais, né? Isso, isso. E o que é que esse um a mais significaria? É o número de dados que você vai rolar, basicamente. É o número de dados que eu posso rolar, certo? Hummm, legal. Vamos ver. Também significa a quantidade de tempo que você vai demorar mais para subir a skill também. É, mas isso não vai acontecer hoje, profissionalmente. Não se preocupa com isso. Ok. Então, naturalmente, o pessoal do Dillvo. O Deceiver é legal, hein? Ah, Fighter. O Stone Maze é a mesma coisa que o Maze? Eu acho que é. Eu acho que é, sim. Isso é um erro do livro. É a mesma coisa. Stone Maze, Stone Maze é a mesma coisa. Ah, e esses aqui são o quê? São skills? São skills também. São todos skills, tá. Todos skills. Aí, se não tiver, vocês adicionam lá, né? A parte de Edge. Uhum. E quem é Thunder Palm? Era quem que era o Thunder Palm? O Fael e o Dillal, né? Isso. Vocês pegam dois. O resto de vocês pegam apenas um. Nessa lista aqui. Ah, eu já peguei a B. Aí, coloca o ponto no rating? Como é que é? Isso, coloca o ponto no rating. Eu já sou naturalmente persuasivo. Então, nesse caso, acho que eu peguei uma coisa mais física. Killer de lei. Eu sou o veinho que tem as poções, os chazinhos para os fios dele, para tirar a dor de barriga e as desinterias. Qual seria a diferença entre Fighter e Hunter nessas skills? Fighter serve para lotar tanto contra ratos quanto contra animais. Hunter é só para lotar contra animais. Mas ele dá um bônus sobre o Fighter contra animais? Não é que você pode usar Hunter fora do combate. Fighter é só para combate, sabe? Ah, tá. Mas é Fighter em outra situação, além de combate. Hunter pode ser usado em outra situação. Você pode usar, por exemplo, para rastrear, talvez. Posso estar falando merda, mas pode ser. Pode ajudar a rastrear, sim. Rastrear, teoricamente, é scout. Mas você pode usar Hunter para ajudar a rastrear alguém, sim. Ah, nesse caso, acho que eu sou scout. Mas é como um personagem. Beleza. Todo mundo já selecionou? Pode escolher dois no mesmo? Ainda não. Pode sim, entendeu? Pode pegar dois aí. Pode ter dois no mesmo. No mesmo skill? Isso. Vocês podem ir até cinco no mesmo skill. Não se preocupe em relação a isso. O que é um Insectist? Acho que ele manja inseto. Teoricamente, vocês criam insetos aqui. Criam insetos para cargos e tal. Então você é um cara que sabe lidar com insetos. A BG seria cavalos, basicamente. Não, cavalos não. São cavalos, são as vacas, os piseiros. Eles são gafanhotos como se fossem um gado e pegam e comem. Nossa. Por aí. Por aí. Pô, legal. É esquisito, é legal. Faz sentido. Pensa que, por exemplo, a abelha... É, mas eu não consigo. É igual vaca, sabe? Você mantém ela para produzir... Mel. É, mas eu acho que a do jogo, por você ser tão pequeno, é o mundo contra a gente, entendeu? Então eu acho que a abelha seria mais alguma coisa que o pessoal faz numa aventura para pegar o mel, entendeu? Porque é perigoso. Porque é um gato, eles criam um gato. Eles criam um gato, eles criam um gato. Eles criam um gato. Eles criam um gato. Eles criam um gato mesmo. É, eu só não consigo imaginar um inseto grande o suficiente para carregar um gato. Não é cavalo, é para carregar coisas. Eles andam em leblins, quando eles precisam. É, verdade. Tipo, o cavalo deles é leblins. Ou então tem aquela aranha do dia, aquela aranha que come passarinho lá. Tem uma aranha grande o suficiente que come passarinho, cara. Pensa isso. Ah, certo. Adivinha de onde que é? Dou um prêmio se vocês descobrirem de onde que é. Austrália. Com certeza. Diga, Peppa. Aqui no... Por quais experiências já passaram na guarda? É, guarda mal. Dá para estar lançado já. Oi? Dá para estar lançado já, mas... Ah, a pergunta aqui. A gente tem que passar passo, calma. A gente tem que passar passo. Toma a sua escrita aí, mano. Recuna e Hortatas. Depois da primeira parte aqui de escolher que você é talentoso, tem a segunda parte. Qual era a profissão dos seus pais? Então vocês anotam aí qual era a profissão dos seus pais e vocês ganham pontos de skill naquela parte. Render pau ganha dois, o resto ganha menos. Vocês podem ver aqui. Meu pai ganha... Meu pai... O que o meu pai fazia? Meu pai... Meus pais eram arquivistas. Meu pai tirava barras. Esse harvester é tipo fazendeiro? Harvester é um coletor. É um cara que vai na natureza para coletar coisas, sabe? Nozes e coisas assim. Ah, seria bom para achar comida durante a aventura. Não só achar comida. Você tem que achar plantas que você pode comer e que você pode fazer remédios. Exatamente. É um ótimo skill esse, cara. Harvester. Para você fica interessante. Você tem que fazer das ervas aí. Esse miro. É o que você tem que fazer. É, historicamente quem trabalha com moinho. Ah, tá, certo. Tem gente. Nossa, que problema específico. É. Se eu não me engano, o personagem que eu fiz naquele jogo de Firefly, meu médico, ele manjava das ervas também. É, cara. O erva é alegria e ousadia. Ok, e você pode escolher a mesma skill duas vezes? Você pode escolher no máximo até... Sim, você faz escolhas aí. O máximo que pode ter na minha skill é cinco, basicamente. Beleza. Tá, eu acho que eu vou pegar Brewer, então, fazer umas cervejas. Qual é a diferença de orador e persuasivo? Orador é para fazer discurso para grandes populações. O persuasivo é para falar com uma pessoa só, basicamente. Uhum. Você é persuasivo. Beleza. Depois que vocês escolheram a profissão dos pais de vocês, anotem na fita de vocês o que eles eram. É, só uma última coisa. Esse glazer que seria? É, vidro acendo. O cara que faz vidro. Vidro acendo. Ah, tá, tá, tá. Ok. Tá, pode continuar. Aí, depois, a profissão dos pais é... Como você convence as pessoas de que você está certo ou a fazer o que você precisa? Então, tender pau pega um, guarde mouse pega um, patroguarde pega um e patroleja pega dois. Mas são as três peritas sociais, digamos assim, no jogo. Decidivir, orator e persuasivo. Persuasivo e orator. Mas, peraí, não é para pegar um ponto só? Eu tenho dois. Eu sou tender, patroleader. Ah, seu safadinho. Vou pegar decidivir. Pô, tender pau e patroleader só se dá bem nisso aqui, pô. Nada, velho. É, patroleader porque ele é um patroleader, velho. Não, sim, mas tender pau... É porque ele é novo, cheio de energia. É porque lá na frente o tender pau vai ganhar pouco. Faz sentido. É lá mais para frente o tender pau vai ficar com mais coisas. Não, assim, eu imagino que esteja equilibrado durante o jogo, assim, mas... Beleza. Não, 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 esse aqui mesmo. Vai descendo para você ver lá, tipo, por exemplo, experiências que você já passou. Patrou guard, oito. Tender pau, três. Nossa, é verdade. Saca. Beleza. Depois de escolher a profissão dos pais, etc. Anotem aí a profissão dos pais, não sei o que quais eram, que eles vão ter que tirar os pais de presidência para frente. Ele pergunta... Mais ou menos assim, quando você entra na Mosegarde, antes de você ser colocado numa patrulha, você acaba trabalhando com um artesão. Um cara que trabalha na Mosegarde para fazer coisas para ele. Fazer armas, fazer comida. É um artesão que trabalha para a Mosegarde. Então, todo mundo, todos vocês, passaram, durante alguns anos de vocês, talvez um, talvez dois, sendo treinados por um artesão. Então, vocês têm que escolher qual que era a profissão desse artesão. Se você viu na guarda quando era um aprendiz, e qual a profissão daquele camundongo que era o seu chefe nessa época. Então, tem aqui uma listinha de profissões, todo mundo pegar um. Eu trabalhei com o Stone Mason. Um Harvester. Trabalhar já a minha profissão que eu... que eu tinha da minha cidade. É um Harvester também, porque não tem healer aqui. Ah... Putz, e agora? Todo mundo está, pelo menos, por aqui junto? Sim, sim. Então, sempre atrasado. Ah, vai. Eu gostava de bater em coisas, então eles não colocaram para ser Armorer. Sempre batem em uma das vezes. Armorer, eu sou. Você tinha muita energia, eles não queriam ficar batendo. Ah, então. Se vocês pôr aí batendo onde não devia. Então, bate aqui é... Ah, não, não. É só avisando que já tem um, tipo... Nada contra. Cara, isso aí é meu... Não, isso aí pode repetir a vontade. Ah, então. Isso aí é igual, tipo, aquele escapato muito fogoso que você amarra um pau, assim, no meio e deixa ele correndo em círculos, assim, um tempão. Beleza. A próxima parte... Você ficou olhando essa parte já na profissão, né? Sim. Ó. A próxima parte... Quando vocês entraram na Mouse Guard, vocês tinham um patrol leader, o cara que era o mentor de vocês, né? O chefe de vocês quando vocês entraram na Mouse Guard. E esse chefe, ele certamente tinha, digamos assim, as prioridades dele, que ele gostava mais de treinar. Então, vocês vão pegar aí pontos no que ele gostava de treinar. Porém, tem uma detalhe interessante. Tem dois sem dar pau, não tem? Sim, tem. Que é o que eu falo é o belial. O líder de vocês é o patrol leader de vocês, que é o Stefan. Então, vocês não escolhem. Ele escolhe e vocês ganham aquele escolher. O Stefan, que é o mentor de vocês, ele que tá treinando vocês, teoricamente. Eu tenho que escolher a mesma coisa pros dois, então. Isso. Você escolhe e eles ganham o que você pegar também. E o resto de vocês podem escolher, é vontade, é livre. Muito bem. Então, eu vou pegar pros dois, Scout e Fighter. Então, Tender Pawns podem colocar Scout e Fighter e você também, Stefan. São seus dois. Beleza. Ah, e hoje mais escolhem. Vou pegar o Weather Watcher de novo, então. É uma boa. Beleza. Todo mundo passou pra essa parte já? Sim. Bem, aí vem a... Tá terminando essa parte aqui. Por quais experiências você já passou na guarda? Então, quanto mais tempo você tem de guarda, mais quanto você pega. Vocês podem ver aí, entendeu? Pode pegar três, guarda de mouse pega seis, seu guarda de oito e patruder pega nove. Então, podem pegar aí. Podem repetir à vontade, né? Essas skills aí, que são as mais importantes do jogo. Fighter, Header, Hunter, Instructor, Pathfinder, Scout. Raunch, Survivalist e Weather Watcher. Então, vocês podem... Certo. Gastar o card. Esse instructor seria... O que ajudaria no jogo, assim, de importante? Ajudar as pessoas... Tem uma lista ali embaixo, ó. Ah, tá. Ah, é verdade. Tem essa parte aqui. Tem essa parte aqui debaixo também. Tender Pawns pode pegar... Pode gostar da Labrador, pode sair daqui. Guard mais Wrangler da lista, Guard Cook, Patrol Leader Persuader e Lord Mouse. Um, dois, três, seis, oito. Tá certo. Pera aí. Nove. Qual que é o skill máximo que você pode ter? É, cinco. Tá. Aperta bastante Instructor. Passa aí por uns fights da vida. Esse regular seria tipo uma skill de comércio? Ah, barganinha coisas. Uma persuasão, entendi. E o máximo é 5, certo? Isso Beleza, essa parte é mais difícil Precisa escolher e a gente vai pra última Pras últimas duas, na verdade Já foi 6 pontos em cada O bom de você não conhecer muito o sistema É que qualquer coisa vai Vai essa porra aqui mesmo Vamos ver o que vira Pegar Caralho Latter 2 Eu peguei com o que, gente Eu vou cozinhar pra vocês Maravilha Beleza, todo mundo já escolheu? Sim Bem, a parte de baixo é Qual é a especialidade de vocês Então, cada um de vocês tem que pegar uma das skills E não pode repetir, basicamente Vocês não podem ter nenhuma especialidade Ah, tá Cada um tem que pegar uma e... Não pode repetir Ainda limitando o... Esse aqui é o máximo de 5 Isso Sim 5 é o máximo sempre Tá, eu vou pegar Instructor Tá, mas esse aqui Não é uma boa a gente dar uma conversada entre a gente Aqui e ver o que é melhor? É, eu tava pensando nisso Porque pra falar pra uma... Sabe, uma parte mais equilibrada Assim... Ou não, né Ou... Ou não Petfinder eu tenho 3 O que que a gente prefere fazer? Será que não é uma boa a gente dar uma priorizada pra galera aumentar o que já tem? Maximizar? Pra deixar tipo... Ah, eu peguei healer porque eu já tava... Pode ser uma boa Saca, aí eu fiquei com 5 em healer E aí fechou uma com a toda boa 5 em Hunter Eu tenho 4 em Weather Watcher Então... Não, mas se... Se você tem que, tipo, maximizar Se você tem que limitar o... Respetar os limites Então, tipo... Já tem uns 5 em Hunter Não tem que pegar o outro Você poderia, por exemplo, ter deixado 4 com Hunter e especializar em Hunter agora É... Quem tem... Não, não Quem tem Weather Watcher aí? Acho que o Weather Watcher seria importante Sim, eu tenho... Eu tenho 4 Pode ser uma boa a especializar e você vai pra 5 E pode pegar pra... Colocar 5? Beleza Eu posso fazer isso então Então tá Eu peguei Weather Watcher Tá em 5 agora A especialização... O Belial tinha falado que tava com 4 em RAM 5 Eu tava com 5 Aí a especialização aumenta 1 também, né Então eu volto Aumenta 1, mas ir lá no máximo Que é 5 Ah, o máximo que você consegue fazer Então não vale Mas poderia... Talvez você pode, tipo, tirar um lá de cima Tirar um lá de cima e colocar aqui embaixo Sim, sim Ah, então Eu tenho Pathfinder 3 Alguém mais tem Pathfinder? Eu acho que não Pega mais um pra ficar em 4 Pode pegar? Peraí, pode pegar Coloca Hunter pra mim Beleza Mas você... Você mudou alguma coisa? Ou você tá... Quanto de Hunter? É um Scout Beleza É só da Fighter, Instructor, Survivalist e Scout Eu pego o Fighter Tá, tu vai ser o borradeiro do grupo, então Ah, junto com outro Tenepal lá A gente bate em... Eu quero ser o... O Instructor Por questão de liderança Ah, tu é o líder, né? O mais velho Faz sentido Beleza Todo mundo já escolheu Eu acho, né? Tem 6 xzinhos aqui Agora Vem a outra parte Sobre quais assuntos você é particularmente entendido? Como que funciona isso? Existe um esquema especial no jogo Que é o Wise, né? O conhecimento Então, você pode falar Que você sabe qualquer coisa Então, por exemplo I'm Wise sobre raposas Fox Wise Eu sei sobre lobos Wolf Wise Ah, eu sei sobre inverno Winter Wise Ah, eu sei sobre cidade X Cidade X Wise Vocês escolhem qualquer assunto Que vocês quiserem no mundo E falem que vocês sabem ela Então, o Thunderball tem um Wise Guard Mouse tem dois Atroguarde três Patrulha dois e quatro Como que funciona o Wise? Eu raramente vou pedir teste de conhecimento pra vocês Sabe? Rola aí seu Wise Porém Se você estiver fazendo algum teste Que seus Wise Fizerem algum sentido Usar Você pode falar Ah, eu tenho esse conhecimento Eu manjo disso aqui Você ganha uma dada a mais Então, você está enfrentando um lobo Ah, eu tenho o off Wise Ganha uma dada a mais pra enfrentar o lobo Por exemplo Ok Então, não é bom Não pode também ser um negócio Ponto genérico, né? Não Pode ser bem específico Isso, isso Isso E se a gente coloca em skills Ou crates? Isso é skill também Isso é skill também Pode colocar Alguma coisa do Wise Tá, alguma coisa do Wise Qualquer coisa Isso Certo Fala o que vocês pegaram pra ver se é Eu tô pegando as ervas Eu peguei as ervas Erva Wise Herva Wise Caralho Herbs Wise Eu pensei em alguma coisa de inverno Gostei da ideia Você pode colocar o Winter Wise Funciona O Winter Wise E eu quero manjar Meu personagem é velho Aquele cara que manja Que dá conselho Saca? Aqueles velhos Que você procura assim Pra falar Sentar e conversar Entendeu? Aqueles velhos que chegam Na minha época Toda essa aqui era mata Tá vendo isso aqui Tá vendo isso aqui? É Não Passei o inverno Eu acho que é tipo history wise History wise Bom History Ele viveu o passado Então ele Eu vou pegar de Donnie Então beleza Pelo menos Eu acho que vou pegar de Coruja Coruja wise Dá pra pegar tipo Um mais geral Mas menos focar Predadores em geral Ou tem que ser tipo Predadores não dá Tem que pegar uma característica De animar Certo Você poderia escolher por exemplo Mouse ou Ice? Pode Isso Daria vantagem por exemplo No combate também? Sim Mas aí tipo Não seria tipo Muito genérico Tipo Você pode Mouse wise? Não sei Eu acho que não Mas pode pegar sim É porque tipo Mouse wise É porque normalmente Predador você só pega Tecnicamente em combate Pra saber Como ele se comporta Tal Agora tipo Mouse wise Não é tanto social Quanto combate Eu acho que no social Não funcionaria Seria só no combate Mesmo Pode ser Social Acho que seria mais específico Alguma coisa Pode predadores Acho que poderia funcionar também Em questão de environments Por exemplo Tentar se esconder Tentar dar track Coisa do tipo Acho que eu queria fazer mais Medicine wise O manjo da medicina Pronto Pode morrer Amadilhas? Pode Porra Essa é boa Será que o meu personagem Vai ser healer Ele vai ser healer com Beleza Todo mundo escolheu Os wise Já ou ainda tem Não Falta um ainda Pra mim Rapidinho Eu já venho Enquanto vocês vão escolher É difícil Não tô achando Na ficha A gente coloca É a skill também Você vai criar Uma nova skill Wise também é uma skill No final de contas Só que é uma skill especial Por assim dizer Poderia colocar Armadura Wise Armor Armor wise Pra ter vantagem Em ataques Sabe? Achar pontos fracos Em armaduras Talvez Talvez Isso não Talvez podia encontrar Armadura Com uma armadura mais barata Ah tá Dificilmente Será gente com armadura Aqui também É meio raro Ah tá Faz sentido Eu faço armaduras Armadura O pessoal só faz Só os em combate Sabe? Em guerra Grande Vocês não são em guerra Na maioria do tempo Vocês estão patrulhando Mesmo Entendi Qual animal Que é mais perigoso Pra gente? Todos Qualquer coisa Fui Raposa Urso Louco Fui Porra urso Né? Urso Não Urso Não é perigoso Não É perigoso Não Acho que ele ignora O rato Eles querem misturar Cidades Eles querem pegar Uma árvore Porque a cidade Dos ratos É uma árvore A árvore É a cidade Dos ratos Aquela do avatar Eles podem querer Pegar a comida Dos ratos Tipo O rato Tem uma de mel Lá O urso Quer pegar O urso É o terrasque Vamos dizer assim Basicamente Ele chega E misturar a cidade Os ratos Sempre percebem Às vezes Caralho O que que tá rolando Eu tô falando de ursos Qual que era aquele trem Do curar ratos Imagem de ratos Ah olha lá Não sei Eu não encontrei Que o Ricardo falou Preciso jogar mouse guard No google Sacha É bastante coisa Também Sim Beleza Todo mundo escolheu Os wise já Eu posso pegar Nature wise Nature wise É Ah então Cara Você pegou Especialização em weatherwatch Sim Lá não sou Nessa cidade Tipo Não seria como Pensaria Talvez pegar Weather Sense De trait De trait Pode ser É que eu achei Que seria a mesma coisa Então funcionaria Do mesmo jeito Daí eu peguei Tuff De trait Mas Eu posso mudar Você poderia gastar pra ganhar Ganhar bônus Não lembro como Se você ganhar bônus Nas rolagens Ah Bônus nas rolagens De weatherwatcher Se eu não me engano O weatherwatch Ele serve pra você Escolher qual que vai ser o clima É Ah e o weather Sense É mais pra me ajudar Nessas rolagens Exato Isso Ah então eu acho Que eu posso trocar Pode Pode sim Pode É Caio Oi Não faz sentido Poderia pegar alguma coisa Como tactics wise Eu não sei exatamente Pode Pode sim War wise Se você quiser Tactics wise Pode sim Então eu preciso de mais um Por enquanto eu peguei Tipo High society wise Não sei o termo pra isso Uau Hum Essa é uma boa É Fortification wise Tipo É mais coisa do meu personagem mesmo Não sei se realmente vem entrar Tactics wise Eu preciso de mais um Eu também preciso de mais um Se alguém tiver alguma sugestão Porque é Qual você pegou Qual você pegou Wise Eu peguei acho que o de mouse mesmo Pra combate Just say Body offers wise Ou Esse cara vai pegar coisa de Isocide Ou pegar coisa de É Povão mesmo Sei lá Thug wise Pode Pode ser Street wise Street wise Street wise É Street wise Já era A gente pode mudar Pra Street knowledge Beleza Só queria dizer Que como a gente Tá jogando de rato Cortou 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 Ah Eu falei Que já que nós Estamos jogando Com rato Toca de tiro Pra ter orelhinhas Ah Beleza Todo mundo escolheu Os wise já Tem que colocar A idade É verdade Beleza Agora é uma coisa Que vocês vão gostar Todas as skills Que vocês tem aí Com rato Os wise Aumentam em um ponto Todas as skills Ou todas as wise Todas as skills E todas as wise Toda a parte na skill Tudo que tem na forma de skill Ah tá Menos as skills Estão em lápis Mesmo que eu tenho 5 Caralho Ou 5 Ok Gostei Então todas as skills Aumentam em um Isso Mas todas as que a gente Não tem também Não não Só se vocês gastaram um ponto Ah tá Só que Entendi Legal É o bonito Estrelhado do sistema Digamos assim Sabe Os wise então A gente fica com dois Isso Só dois pontos Caramba Gostei Gostei Isso inclui aquela Defeaver Reator Essas coisas Tudo Tudo que está Aumentam em skill Aumentam em um Pro máximo de 6 Agora né Não vão 5 Beleza Tudo bom Já aumentou Já Acho que já Nossa Aí sim Ele é baixado Ah agora é recursos Legal Bem Agora recursos Recursos é dinheiro Basicamente Quando vocês vão tentar Comprar alguma coisa Tenderpal tem um ponto de recurso Guardmouse 2 Patro guard 3 Patro leader 4 Tem um atributo de recurso Pode mesmo Coloca esse base aí nele Putz eu não sei Não tô com a fecha aberta aqui Acho que tá lá em cima Agora Tá bem embaixo Tá do lado de De habilidades Achei Achei Beleza Coloque a base De vocês aí Agora vamos Para aumentar Vai cair Certo Durante o inverno Você pratica algum ofício Como tecelão Ferreiro O olheiro Para guarda Ferreiro Tem que ser esses específicos Esses específicos A armureia conta como Como coisa? Não A armureia não conta Eu passo meu tempo treinando Eu passaria fazendo Bebida Que eu tenho Brewer Aqui então Não Ferreiro Beleza Então Eu passo fazendo Tecelão Então se vocês tem Um desses skills aí E passam fazendo isso Eles aumentam em um O recurso de vocês E vocês não podem pegar O trait leader Porque vocês estão Muito ocupados Vocês não podem ser líderes Ok Aí aqui a parte de baixo Os pais de vocês Lá naquela parte dos pais Lá de vocês Escolheram a profissão deles Eram ferreiros Políticos Mercadores Ou apiaristas A armureia não conta Né? Não O que que é exatamente É um arvester Conta com alguma coisa? Não Esses aí Que não escutam especificamente Ah tem que ser Esses específicos Ah então Também não Sim o merchante Por onde que era o Fica? Qual o Que foi Estefan Este é político Mercador não era? Mercador é Merchante mesmo É um Merchante mesmo? Tá Tipo meus pais são arquivistas Acho que não Não entra Tem que ser específico Ah então Só as pessoas Ficas O que que era o político Eu acho que é politicia Politicia mesmo Existe a profissão Bem Se os pais de vocês Têm essas profissões Alguém tem? Alguém tem? Não No meu caso Era Capter Então não pode ser Mercador Não é isso? Isso Então é um desses aí Esse aí especificamente Bem Se não Não muda nada Para vocês Terceira pergunta Você gosta de comprar Presentes para você E para seus amigos? Não 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 Ah gostar eu até gosto Mas eu só tenho dinheiro Para isso Então né Todo mundo falou não? Eu gosto Eu sou generoso A gente pode ficar com dinheiro negativo? Zero é o mínimo Beleza Se eu não me engano Acho que é o último jogo Que eu joguei Eu comecei com uma espada Que virou um balde Depois Que alquimia foi essa? Ah Depois te conto Longa história Beleza Quem gosta Ele dá presente E perde um De ressource Só isso Menos um Nossa Tá Ok Tá com zero Vamos lá Beleza Terceira ou quarta pergunta Na verdade Você é pão duro? Eu acho que não 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 O cara quer ficar com Resources Alto pra caralho Não é que eu seja pão duro É que eu controlo Meu dinheiro Ah é claro É que eu confundi Eu acho que o pão duro Aqui é Uma coisa mais extrema Mesmo Que você não Sim Você é tipo patinhas É Eu não indivíduo de nada É É que Então não Então não Então não Se pegar O cara realmente Vai ser pão duro Pra caralho Tá Alguém pegou? Não Acho que não Não Eu não sou Beleza Vamos pra próxima Você já esteve em dívida Ou você é geralmente ruim Com dinheiro? Eu acho que eu sou horrível Com dinheiro, cara É Eu acho que Não Não Sim 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 Dívida Eu diria sim Beleza Quem falou sim Perde um de recursos Ou mínimo é zero, né? Mínimo é zero Beleza Ufa Escapei dessa, né? E a última pergunta Você sempre se prepara Cuidadosamente Para uma viagem Garantindo que você Precisa Com certeza Sim 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 Certeza absoluta Que é Bem a ideia do meu personagem Alguém aqui já assistiu o Naruto? Já Já A pergunta é Quem é que não assistiu o Naruto? É É Diferente Tá Lembra um episódio Eu não lembro Acho que ainda era Antes da saga Shippuden Que tinha um guinim velho Não Ele até andava com uma panela nas costas Ah tá É a Cider, cara Será que ele vai assistir? É Então Meu personagem é mais ou menos esse velho aí Ai Beleza Quem prepara as coisas com cuidado Aumenta em um o recurso Porém Vocês não podem pegar os traits Bolt Ou Fury Pera Bolt Ah, Bolt já não podia pegar mesmo É Ou Fury Ok Beleza Como os escravos de recursos Cada um de vocês Zero Eu tenho quatro Olha Eu tenho dois Estefan Eu também tenho quatro Beleza Então você tem duas pessoas com dinheiro Uma pessoa sem nada Nada mesmo Uma pessoa com um Infelizmente a pessoa que tá sem nada Que gosta de dar dinheiro Que gosta de dar presente Mas é claro A gente sabe pra quem pedir agora, né? A gente sabe pra quem pedir Pra quem não tem É uma ótima lição de vida isso daqui Contatos agora Na ficha chama Cycles, né? A tradução aí Que eu quero colocar nos círculos É basicamente Quão bem Vocês são vistos pelas pessoas Quanto contato vocês têm Como vocês conseguem Recursos que você tem com as pessoas Pender pau tem um Foi mal Eu tive que sair O que que rolou aí? Onde você tava? Depende Eu tava falando A última coisa Tá te conversando tudo, gnomo É, cara Se eu me preparo cuidadosamente Eu ganho um de recurso Isso E não pode pegar os dois treinos Eu coloquei aqui Bold ou Fury Fury Contatos Tender pau tem um Guard de maus tem dois Patroguai tem três Patroguai tem três Também Na ficha chama Cycles Cycles Circles Circles Esclarece uma dúvida Que me assola Por favor É Tifling Ou Typhling Eu não sei Eu tenho que procurar isso A respeito Ok Eu acho que é Tifling Eu sempre falei Tifling Ok Pode continuar Bem, vamos lá Primeira pergunta Só que o Amandong É sociável Ele tem muitos amigos Ele faz amigos com facilidade? Sim Não Com certeza Não O meu é tipo um Druida Esquisitão Então eu não acho que não O meu cara é um médico bonzinho Que ajuda todo mundo Quem respondeu Quem respondeu sim Aumenta nenhum Os contatos Não pode pegar Os traits Bitter And jaded Eu não posso ser azedo Não é Amargo Não pode ser aqueles Véio Hanizinhos Amargurado da vida Beleza Agora A segunda pergunta Quem falou não Diminui uma Mendo Não Não acontece nada Mantenha aí Não dá nada Ok Você tem Segunda pergunta Você tem nossos fortes com a guarda Talvez uma transição de família Ou aliados dentro da guarda Sim 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 É Beleza Então os pais de vocês tem que se fazer parte da guarda Basicamente O mentor de vocês tem que ser um parente Pode ser um avô Não então Pode ser um avô Pode ser um avô Ah não Então não 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 Mentor da gente Tem que ser um parente Tem que ser um parente Eu sou velho Mas os pais já morreram Não mas eles eram na parte da guarda naquela época Então não Já já É assim Tradução de médicos da guarda Beleza Quem tem parentes na guarda Basicamente Aumenta em um também Os contatos Ok Quero botar esses contatos lá no espaço Beleza Terceira pergunta O senhor profissional já realizou algum grande feito na guarda? Ele tem alguma recuperação? Eu já matei um cor Se fazer armadura é um grande feito Que foi? Calma O Faiu matou um cor E eu perguntei se fazer armadura é um grande feito É um problema final Beleza Posso ter matado um cor Pode Beleza Se você aumentar Eu quero fazer um contato Se você aumentar contato Eu fiz alguma coisa Cara eu já matei um cor Quase sozinho no último jogo Foi muito épico Era um dragão praticamente Porra Beleza Quem respondeu sim Aumenta em contatos E diz o que vocês fizeram Renata na ficha Ah tem que anotar Mas onde anota na ficha? Você pode colocar na parte de fora da ficha Eu já sei Eu já sei Que eu fiz uma vez Eu já sei Tá vendo Você pode escrever lá direto Eu já sei Ah tem como editar essa parte Tem 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 Eu já sei Eu já sei o que eu fiz O que você fez? Apesar da nossa intensa rivalidade com as doninhas Eu um dia consegui fazer um pacto com elas Entre os ratos e as doninhas Beleza Mas um trato político seria? É Tipo Uma coisa assim Tipo Não agressão Ou até uma coisa Tipo Comércio mesmo Sabe Quando realmente tipo Em algum momento Que não parecia Que ia dar alguma coisa Consegui convencer os animados Mas isso seria algo recorrente Que tem até hoje Ou foi algo que Foi Já passou Provavelmente já passou Porque teve uma guerra Entre os dois reinos Há pouco tempo Dois anos Ah tá Realmente já passou Mas você conseguiu Ô cara Tem assim Tipo Um reino Ou alguma coisa Assim Cada cidade aqui É meio dependente São cidades e estados Na verdade Então cada cidade tem sua própria Sua própria Sua própria Algumas tem monarquia Algumas são Democracia Depende muito de cada cidade Eu imagino que Aqui é para o Quatro Cunhas Não né Oi desculpa Não te falou É Os furões Nesse caso Eles também Estão cidades e estados Ou eles tem um rei Eles Não estão dentro Dos territórios Dos ratos Eles só não sabem Como eles funcionam Exatamente Ah tá É um lugar meio alien Tá Isso Onde coloca o Store aí Você pode colocar Na parte da ficha Do bioinfo Tá vendo Você pode editar aquela parte Escrever o que você quiser Tá Quem fez alguma coisa Eu fiz Eu fiz Eu vejo a vida De alguém importante Beleza Pode ser Remédios Pode ser Não tem nenhum Qual que é o seu Ô Carlos Eu Salvei uma pessoa De um ataque De coruja Não o matei Eu só espantei Salvei mesmo Vocês podem fazer junto Você e o gnome Qual é a sua mesmo A minha? Coruja Eu salvei a vida De um cara Que tava machucado Doente Então pode colocar junto A minha também É praticamente É a mesma coisa Ele espantou a criatria Ou você curou a pessoa Pode ser Pode ser Tem que ser alguém Alguém importante Tipo Você vai corrente Um Um guard capta Sei lá Salvei a vida De uma pessoa Importante E uma coruja Do que no abril Qual é a sua? Legal Eu salvei a filha De um governante De um lobo Bem temido E ferindo-lhe o olho Que ele virou Meu inimigo Vou ver se é a próxima Pergunta Beleza Então Eu disse que sim Ganhou um ponto Beleza E aí a próxima pergunta Você tem algum inimigo Poderoso nos territórios? Não Opa Belial tem um Eu quero ter Quem falar que vai ter Vai perder um ponto De contatos De círculos Mas tem que falar Que é inimigo Porque ele é seu inimigo Basicamente Bom Eu tenho Tá bom Eu tenho um inimigo Poderoso Porque Quando eu fiz O meu tratado Com Com as Doninhas Era uma pessoa Que Que odiava Tipo Algo importante Que odiava Doninhas E queria Que a gente tivesse Entrado em guerra Muito mais cedo Então Mesmo que a guerra Já tivesse acontecido Não foi nos termos dele Então até hoje Ele Beleza Ele me odeia Por causa disso Beleza Mais alguém? Um logo Do Beleza Não Tipo Acho que por enquanto Eu não tenho inimigo Não Eu sou bonzinho Eu curo as pessoas Nada oficial Quem escolheu Perde um ponto E vamos seguir em frente Você já cometeu algum crime? Não Não Já Qual o crime? Os nossos criminosos Já Puts Qual o crime? Vamos ver Eu acho que eu roubava muito Quando eu era Mais novo Antes de eu entrar pra guarda Tanto pra lucro próprio Quanto pra sobreviver Assim Beleza Isso era um Trombadinha É Era um Tá E tem que colocar isso na bioinfo Você escreve isso lá E você pede um ponto de contato também E Belial Qual que era o seu crime? Eu furtei um arco de um Hunter E a minha pena foi pra entrar na guarda Porque me perdoaram por ter salvo essa pessoa Nossa Beleza E foi com esse arco que você atacou o lobo, né? Exato Beleza Você perde um ponto de contato ainda assim Mas pode colocar na sua bio aí E a última pergunta Se o personagem é solitário, turrão ou frio? Não Sim Eu vou ser solitário Quem cometeu algum crime? Quem não cometeu faz alguma coisa? Quem não cometeu não vai ser nada Quem cometeu perdeu um Tá Não, meu personagem não é frio Bem Quem for frio, torrão ou solitário Perde um ponto de contatos E não pode pegar o trait extrovertido Eu escrevi errado Extrovertido O mínimo é zero, né? O mínimo é zero Torrão, torrão, o que seria isso? Caralho Teimoso Cabeça dura Ah, tá Talvez seja um pouco cabeça dura Eu escrevi errado Torrão, é turrão, né? É Você escreveu torrão, na verdade Se o personagem parece um tronco bem grande Troncudo Quem não é ganha circo ou quem não é não ganha nada? Quem não é perde Quem é perde, desculpa Quem é perde e quem não é não ganha sinado Certo Turrão serve pra quem é Temosia Tempo estimado ou cismado É, eu sou Isso Cisudo Turrão, ok Não, eu não sou não Beleza Cabeça dura Eu acho Cabeça dura Cabeça dura na tradução perfeita Podemos ir pra próxima? Podemos Beleza Agora vocês vão pegar os traits de vocês Como eu já falei Trait é uma espécie de talento É uma característica que você tem Um adjetivo seu Que sempre que for útil Pra algumas pessoas Você fala Eu tenho isso aqui E se eu for acordar que é útil Você ganha um dado a mais naquele teste Vocês têm já um trait Que é a dão de vocês Se vocês pegarem na cidade, né? Vocês podem pegar de novo Aquele trait Pra ele ir pro nível 2 Se vocês quiserem Ou pegar um novo Qual é a diferença De nível 1 e nível 2? Nível 1 Você pode usar apenas uma vez por dia Por sessão, desculpa Nível 2 Você pode usar direto Toda vez que aquele teste For relevante Você pode enrolar Ah, direto Direto Eles sabem de níveis Você vai ter nível 3 Mas você não consegue Direto do jeito que tá agora Nossa, mas se nível 2 Já é use à vontade E nível 3 O que é? Nível 3 pode rerolar Eu acho Uma vez por dia Ah, legal O que é o Guard's Honor? Você tem a honra da guarda Você é um guarda Guarda Ó, tem um guia Pode falar O ovo sinopse O ovo sinopse Tem um focinho de lobo Você tem um olfato A curar Existe um onde for Que é velho Basicamente Suas velhas O ovo Pelo velho Você nasceu Ah, esse mesmo É, eu concordo Que não é muito boa a tradução Beleza É assim que tá No livro mesmo Aí todo mundo Pegar um Dessa lista aqui Kai, dúvida Onde for? Tof poderia ser utilizado em combate? Oi? Tof poderia ser utilizado em combate? Talvez Talvez O que que é o Natural O que que é o Bearings? Ah, não Qual é a tradução disso? Natural ou você é Natural Eu não sei se tem alguma É, então Justamente por isso que eu perguntei Eu acho que isso aí é mais pra construir personagem Do que pra Ter algum Um com bônus É, eles Eles dão gordo Em coisas específicas Mas qual é o significado É, mas tem coisa tipo Sei lá Fat Sabe? Eles podem usar o que é de contra Ou a favor de vocês Eu não lembro bem como funciona Para usar contra Mas tem regra para isso sim Só não lembro agora Entendi Deixa eu pegar Mas esse teste também pode ser positivo Imagina só que todos Somos todos presos Numa armadilha Você pode usar Sharp Tooth Por exemplo Para você roer a corda Ou pode dizer que você é gordo E por causa disso A corda vai quebrar muito mais fácil Ah, é Natural Bearings É uma coisa só Ah, tá Ah, tá E o que que significa? Você é um oposto de um rato perdido Sem pensar onde você está Basicamente Você tem um bom sangue de direção Entendi Acho que vou pegar Cuter Curioso Eu pego tudo Parece que é legal Ele já vai para o nível desse Curious Eu sou Old Fur, cara Eu sou velho Foda-se Eu tenho um raciocínio rápido Foda-se essa merda Eu sou velho Você pode ser estoico Quem é cabeça dura Pode ser estoico também Você é mais cabeça dura O cara é tipo aquele anão No Hobbit Que mata um orc Dando uma cabeçada Nele Bem Se você escolher Esse primeiro aqui Tender Pal Podem escolher um Nessa segunda lista aqui Coisa que você herdou Seus pais Eu sou short Patro leaders Podem escolher um Da terceira lista O guarde mais E o Ah, eu estava pegando Lá de baixo É de cima Mas tem em cima também Eu estava pegando Lá de baixo Vocês não ganham Só os 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 Guarda maus e não ganha nada Guarda maus e patro Guarda não ganha nada Eu virei um ótimo líder Pelo menos é o que eu quero que seja Beleza Não faz líder Não, mas eu achei isso uma ideia Tipo, muito boa Saca Exatamente porque você é o líder Não é? Aham Mas tipo, eu não sou um líder só por título O que é você ser Oldfur, Caio? Oldfur é velho É velho É a Além de velho Pensa isso que é experiência mesmo Tipo, pensa a coisa que Uma pessoa mais velha saberia melhor Do que uma pessoa mais nova É mesmo se tu for novidade Tudo velho Tem experiência Tudo? Eu amo Você só tem como E eu faço isso E que nem o Caio falou Pensa que o Trait A princípio Você pode pensar Tipo, ah, isso é uma coisa de Isso é uma coisa Normalmente sempre benéfica Mas você pode dar isso contra você Tipo, por ser Oldfur Eu tenho dor nas costas Assim, quando É, tipo Eu vou fazer esse ataque Mas tipo Ah, você quer ver outro personagem Que bate bem com De quanto? Sabe outro personagem De séries e coisas Que bate bem com o meu personagem? Assim Pelo menos a ideia dele O Caralho O cara que morreu no Game of Thrones Esqueci o nome Guarda da Manhã O Guarda da Daenerys O véio Que eu curtia pra caralho Sabaristan Como ele ainda não morreu no livro Eu tô dando spoiler Mas No livro tem uma parte No livro tem uma parte Que ele tá subindo as escadas Que ele fala Porra, meu joelho Tá doendo pra caralho Pra subir essas escadas No passado Isso não acontecia É, então Pensa nessas coisas Sabe Tipo O Trait A princípio Você sempre vai usar pra uma coisa boa Mas se você conseguir fazer ele usar pra uma coisa ruim Fica interessante também Como que funciona o Trait pra uma coisa ruim Cada vez que você usar o Trait pra alguma coisa ruim Você vai ganhar um cheque Você vai ter um lugar pra você marcar um cheque no Trait Não tem? Se você conseguir juntar Três Deixa eu ver Três cheques no mesmo Trait Você vai conseguir evoluir o nível dele pro próximo nível Hum Nossa, eu vou ficar mais velho, né? Você é um velho melhor Eu coloquei Eu coloquei O meu personagem é o Melhor, né? O meu personagem é o Wise, velho O negócio é simples Você tinha Alzheimer e não lembrava a sua idade Agora você lembra um pouquinho mais É, então Wise Beleza Cada um que você se pegou, por favor Wise e Old Fur Você tem dois? Você tem um só? Não tem? Ele é Guard Eu sou Guard Ah, não É Guard Capitão É Guard Capitão Ah, é verdade É Guard Capitão Ah, então desculpa Então beleza Eu sou só... Cadê? Sai Como é que eu modifico aqui? Beleza Ele não pegou o Old Fur? Tá Rafael Eu nasci como Toph, resistente no caso E o outro que apenas tendepal pode pegar foi o Short Tá, você é baixinho e resistente Ele herdou estatura dos pais Exato É aquele clássico baixinho troncudo É aquele clássico baixinho troncudo Bom, eu nasci como Quick Witted E como eu aprendi ao longo da carreira na Guarda, Lidder Beleza Beleza Tá, eu peguei Curioso Agora E o Censo de Clima Da Cidade Bom, o interior, né? Tá Isso Ah, eu sou o Prime Também por causa da Cidade Cidade O Grama já falou Belial Peguei Bodyguard e Brave Beleza Peppa Sharp Tooth Beleza Todo mundo pegou os feitos Vamos agora pra parte de equipamento, eu acho Ah não, detalhes Bem, agora é a parte mais difícil da questão de personagem Escolher o nome Jesus Ouch E aí você acabou o jogo Aí A gente joga só amanhã, né? O nome do personagem, o nome dos pais dele, muita coisa Só o nome do personagem tá bom por hoje A gente escreve nos outros nomes, então não termina hoje isso Tá bom, vai É o personagem Ah, ok, eu acho que tem outra coisa que a gente tem que escolher também O quê? A cor da capa Não, sim, sim Mas de nome é pegar só o nome do personagem Vamos pensando aí nisso por enquanto, que é o mais difícil Vamos para outras coisas Bem, a cor do pelo do rato de vocês É cinza Beleza Ele é grisalho já Cinza com barriga branca Pode escrever Ah, cê Então, escrola em a cor do pelo de vocês As cores mais comuns são cinza e... Desculpa, é, castanho e amarelado Depois vem cinza, que é bastante comum também Branco e preto é bem raro Eu vou de prova Eu tava pensando, tipo, que o meu personagem aqui Pelo preto Mas agora ele já tá meio grisalho, saca? Tá gasto, né? Ah, porra Da hora Beleza, não tem problema nenhum Preto Grisalho Bem, depois vem o nome dos pais, deixa pra lá que a Sansão vai ficar o dia inteiro aqui Tá, tá, chocando Dia? Oi? O nome do artesão, do artesão sendo de vocês também vai o dia inteiro Quem é o nome do mentor de vocês No caso do Tenderpaul é fácil Estefan É difícil porque a gente não sabe o nome dele Nome e sobrenome ou só nome? Pode ser, nome e sobrenome, pode ser o que vocês quiserem Caramba É, então eu vou deixar só o nome pro Guano Mas é o que todo mundo Ou é só dos Tenderpauls? Todo mundo tem que ter nome Tem algum, assim, tipo, alguma coisa Não, não, do mentor, diga Todo mundo tem mentor A diferença é que os Tenderpauls não escolhem É que os Tenderpauls, o mentor deles sou eu Eles não escolhem, ideoricamente Ah, tá, entendi É a única diferença O resto já tem uma certa experiência Já treinando com outras pessoas Hum Bem, aí depois Essa parte aqui Não preciso colocar agora É que vocês não vão interagir com isso Inventar o nome de um amigo de vocês Dizer qual é a profissão dele E onde ele vive Vocês podem pedir ajuda pra ele eventualmente Vocês podem colocar aí na ficha Mas podem deixar por depois Um inimigo ou rival Né, o nome, profissão E porque eles não se gostam Caso quem tem inimigo É só colocar o inimigo de vocês aí Não precisa criar outro Se não quiser E, tipo, depois dessa parte aqui Que é mais escolher nomes Que eu não vou Vou Exigir de vocês agora Porque não precisa Porque vai demorar muito Não, demora pra caramba Só o de vocês Só o de vocês Pelo menos eu quero E assim, velho E você tem que escolher O nome de deles Vocês tem que escolher Qual é a cor da capa de vocês E o que ela significa Como que é isso da capa Quando um mouse guard Entra pra mouse guard de verdade O mentor deles Dá pra ele Uma capa pra eles E fala Tô dando essa capa pra você Porque você é corajoso Tô dando a capa vermelha Porque você é corajoso Tô dando a capa azul Porque você é furtivo Tô dando a capa verde Porque você gosta da natureza Então o mentor de vocês Deu uma capa pra vocês E disse por quê Tender Pal Não tem capa ainda Porque ele é estagiário A gente só ganha a capa Quando terminar o estágio Então você tem que escolher A cor da capa de vocês E por quê Vocês ganharam essa cor Então eu vou botar na ficha também Ah, geralmente Ao longo da mitologia E etc O verde tá associado à cura Então minha capa é verde Sim Beleza Bom O Guilherme falou também Que por questão de Vamos dizer assim História, história O púrpuro é considerado Uma cor mais De realeza De pessoas importadas Exatamente Eu achei que você falava Eu vou pegar a cor vermelha Porque o púrpuro é vermelho Eu li Meu personagem chama Asclepio Chama o quê? Asclepio 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 É o Asclepio Olha que nome de velho, cara E também ele é o deus da cura Da mitologia Grega O bastãozinho O bastãozinho da medicina É o bastão de Asclepio Mas não era o Hermes? Não, né? Não Não Do Hermes É uma confusão normal Mas o Hermes tem uma serpente Só se você olhar Ah, tá O do Asclepio tem duas Beleza Eu vou pedir uma coisa pra vocês Pra me ajudar Se vocês forem nas configurações do Roving A gente vai naquela roda deitada Aqui em cima Tem um lugar chamado Display Name Coloca o nome do personagem de vocês lá Pra vocês dar um save name Ou é o contrário O do Asclepio tem uma E o do Hermes tem duas É uma boa ajuda E aí vai aparecer um raço Vamos lá Cloak Color Eu posso ganhar a capa marrom Por serviços fora da árvore Tipo, exploração E essa coisa Pode Tem que ser o Pathfinder, né? Pode Capa marrom Ah, então Cagão, Peppa É bom Não tem problema Foi engraçado o Fael Azul e ela não pode ter limites, gente Tudo bem Eu tinha um rato hoje Tudo bem Nessa mesma linha Eu acho o Peralia Azul Escuro Então, né, minha? Já que eu estudo o céu Sou o Aero Washer Beleza Beleza Tô na hora Então Qual é o Leaf O History of Hell é quem? É o... Ah, eu vou pedir outra coisa Que ia ficar legal Usem o dado Da cor da capa de vocês No roubo Caiu, e quando você não tem capa? Você muda a sua cor no seu nome Ah, tá A cor do seu personagem Rouba o que você quiser Tá Aí você bota transparente aqui, ó Você não tem capa Seguindo a piadinha do Fael Cagaram no mapa aqui, ó Beleza Falta os nomes, eu acho que de quem? Do gnomo não tá escrito lá Mas eu só ia escrever lá, né? Naquela parte Ah, eu escrevi, pô Você deu save Você não salvou Não aparece Tem o botão salvar lá Save, pô Peraí Não mudou aqui ainda o gnomo Beleza Beleza, Belial vai chamar Belial mesmo Ou vai ter o nome específico de rato? Ah, é a parte mais difícil, né? É, é a parte mais difícil É, eu e você, cara A gente tá só... Eles têm uma linha de nomes aqui Que vocês querem pegar Eles estão dando dúvidas para depresas Mas, quer ver? Mouse, guard, names Vamos pegar aqui Hum, tem essa Mouse, guard, NPC, generator Então tem... Ah, tem... Ó, tu sei lá, né? Aqui tem um monte de foto de rato E nome de rato Vocês podem pegar o nome daí Se vocês quiserem Hagen, Hagen, Hagen-Daz, né? Então, já tem nome e sobrenome Hagen-Daz Dá tempo de escolher a cor do sorvete favorito A cor da capa, né? É, a cor da capa do sorvete favorito Vou colocar Bastion Então, gostei Aí, tem que mudar aqui no display name, né? Apareceu Inimigo, putz, tem que ir inimigo ainda Inimigo todo mundo tem que criar Ou só quem pegou inimigo? Não precisa colocar agora Todo mundo tem que criar um Mas não vou usar agora Que a gente não vai usar esse Nesse jogo de hoje Sem problema Ok Beleza, todo mundo já fez isso? Então, dessa lista Dessa lista só que a gente precisa mesmo Então é o nome E a cor do cloak, né? E a cor sua, né? E aí, a sua, sim Tá, então isso aí tá ok Beleza Glan Beleza Só o do gnome que não apareceu aqui Glan Só o do gnome que não mudou aqui Que eu achei que é o Otávio Mas que caralho, velho Impossível Eu já salvei Você tá mudando na fit Ou você tá mudando nas opções, né? Mudando nas opções Os dois É Tanto que aqui, velho Tanto que aqui pra mim em cima Já aparece Mas é embaixo que quer aparecer Não é em cima É Ela é mais embaixo Aí tu digita Ah, tá Esse que vocês querem Exato Sim A gente pode mudar também Não tem problema Eu pensei isso Tipo, ele tá mudando o nome Pera, tem dois lugares onde colocam o nome Eu acho que não tá mudando o nome Beleza Todo mundo tem o nome já Agora vem outra coisa difícil Na minha opinião Que é o belief E o instinct Instinct de vocês Tá É uma lista? Não Não é uma lista Você tem que criar Belief É a coisa que seu rato Acredita A razão de você estar lutando A razão de você estar na mouse guard Por exemplo Eu estou na mouse guard Porque eu quero proteger os ratos Eu estou na mouse guard Porque eu quero Sei lá Que a nossa civilização cresça Eu estou na mouse guard Porque eu acredito Que os meus amigos precisam de mim É a sua crença A sua razão de lutar É uma frase Que diz Por que você está na mouse guard Basicamente Qual a razão Que você está na mouse guard Não é tanto Talvez não seja tanto Estar na mouse guard Mas sim como você Porque você continua Entendeu? Porque você faz as coisas As missões Por que você luta? Qual a razão de você? É a sua motivação A sua crença Digamos assim Ó, já escolhi aqui Sua filosofia de vida A gente pode dizer assim De maneira geral Mas Aí dá pra escrever na ficha Em algum lugar E Fala em que vocês escolheram Na bio mesmo ou não? Tem um lugar na ficha mesmo A bilif Pode colocar Ah tá Então eu vou lá Onde está o bilif? Aqui Eu coloquei Combater os lobos E proteger os indefesos Beleza Eu vou pra expansão do Da cidade Beleza Eu luto pela unificação Dos territórios Olha só Caramba Uau Eu entrei só pra Explorar o mundo Que é um Muito mais fácil De explorar o mundo Entrando na mouse guard Entrando na mouse guard Entrando na mouse guard Eles disseram Os lugares eles disseram Basicamente Entrando na mouse guard Você vai Você vai desbravar O mundo todo É conheço É tipo aquela Safaganda de exército Brasileiro Aí tá lá o cara Você vai ser Do escritório Do escritório No meio da Amazônia Beleza Acho que falta o gnomo Ou não O gnomo já falou O que que eu falei Seu belief Já falou Eu não lembro Não Não falei Eu saí pra pegar A rola de cenoura Meu belief É que eu tô na mouse guard Pra oferecer Cura a todas as pessoas Pra que todos aqueles Que não tem acesso A medicina Possam Nossa Mas o cara É uma Maria Tereza Mesmo Eu sou Basicamente Eu sou o SUS É Fael Você não falou O seu também ainda Ah Mas basicamente Tipo Eu quero proteger Aqueles que não podem Se proteger Então tipo Eu vou dar o meu melhor E tentar tirar O pessoal da merda Todo mundo já falou Né Eu acho Acho que sim Beleza Agora vem o instinct Instinct Teoricamente É alguma coisa Que você faz De maneira instintiva Tipo Sem pensar Por exemplo Eu tô andando por aí Eu sou um barulho E saco a espada É um instinto de vocês Ah Eu sempre fico falando Alguma coisa Quando eu tô nervoso Eu falo muito Ah Quando eu tô nervoso Eu fumo Coisas assim Alguma coisa você faz E você tem que pensar Como é que funciona o instinct Se vocês interpretarem direito O instinct de vocês Ganham XP Basicamente Ah Se a gente usa direito É Se a gente interpretar em direito Se o instinct Você sempre Fica contando piada Se o direito de jogo Fica contando piada Você ganha XP No general Por exemplo É alguma coisa Que você tá no direto O meu instinct é tipo Se eu tiver vendo Alguém precisando de ajuda Tipo Eu não penso Eu vou Ixi Isso vai ser um problema É Eu escondo no perigo Você esconde no perigo? É Pra ver o que tá acontecendo Não sou Beleza Não tomo Como é que fala E sou surpreso Assim Você é meio Solid Snake Assim Você esconde Vai ver o processo Aí você avalia a situação E volta Pensa Meu instinto Não sei o que o meu cara faz Eu tô pensando Uma coisa assim Tipo O meu Meu rato Ele sempre conversa Sempre que ele encontra Um rato Que ele Sempre que ele encontra Um rato Ele conversa com ele Não importa se esse rato É um amigo Ou um inimigo Beleza Seu personagem é tipo Um explorador de RPG Você vai conversando Com todo mundo na cidade É Tipo Final Fantasy Basicamente Beleza Eu acho que falta Quem? O Peppa Eu E o E o Eu tinha pensado Meu personagem Ser meio Um contador de histórias Assim, sabe? Peraí Me dá um minuto Você pode Você tá o tempo todo Contando histórias Você tem que fazer isso mesmo Sabe? Durante o jogo Tá isso Você pode fazer A minha ideia A minha ideia É assim Tipo Toda hora que você É Ele é o velho A hora que ele tá A hora que ele tá Caminhando Sabe? Ele tá caminhando Na floresta Ele tá contando uma história Sabe? Beleza Alguma coisa assim Tipo Na minha época Aqui e tal E aí Geralmente Quando ele faz isso Ele fuma o cachorro Beleza Tem que apertar isso só Pode colocar Inclusive Tem que tomar o cachorro De verdade Tá? Pegar o cachorro Do meu preto velho Que escarante Beleza Peppa Meu instinto Meu instinto É Sempre ao ar livre Sempre tipo Lidando com o desconhecido Eu calo minha boca Pra alguns segundos E observo Depois eu falo Ágil Faz qualquer coisa Beleza Vamos supor Você tá Fora Entendeu? Saiu da árvore Você pisou fora da árvore Ah tá Sempre que lidar Com o desconhecido Calar a boca Ficar alguns segundos Tipo Sem fazer nada Só observando Depois Agir ou falar Você é o oposto de mim Tipo Eu conto o desconhecido Eu vou falar A última coisa que você vai fazer Com ele é falar Isso Exato Chega aquele Nobre de uma cidade Tipo Eu já vou lá Conversar Conversar com os guardas Ficar lá só observando Todo mundo Aparece um rato Não Porque esse cara Tá fazendo isso Aparece um rato Na frente O Fala vai correndo Precisa de ajuda Precisa de ajuda Você vai lá Conversar com ele E como você está Ele vai pra Para Pensa Ou O Belial Se esconde De algum lugar Pra ver o que vai acontecer E aí eu vi E falo assim Então Sabe nessa Rua aqui Passada Eu vou te contar Eu vou te contar Aqui Nesse lugar Aqui Teve Uma corrida Entendeu O Carlos está aqui Ele falou que ia dar uma saída Né Enquanto ele não volta Quem comentou Do botão de a pau É o Glam Glam Hearthstone Hearthstone Bem Enquanto o Carlos Não volta Vamos pra Próxima parte Que é Escolher Os equipamentos De vocês Um Spader Yey Você pode pegar um Bucket Que vai virar um Staff Claro que vai ser Um Staff Se vocês Podem Car no que vocês Querem E dar Take card Basicamente Você pode Escolher um Então Vocês podem Levar Que vocês podem Carregar Então se vocês Pegarem Por exemplo Um arco Vocês podem Pegar uma arma Mas você pode Usar uma arma Para o combate Então ninguém Faz muita diferença Mas a dúvida Tipo Se você escolher Um escudo Você só vai Poder usar Um escudo Não Você pode Pegar um escudo E uma arma Na outra mão Uma espada Pode pegar Mas no começo Do combate Você escolhe Qual você Fazer naquele turno Basicamente Você vai usar Espada ou escudo Naquele turno Entendeu Beleza Se alguém Quisar uma arma Para tomada Já eu coloco Outra Gente Então se preocupa Eu vou ter Uma porra De uma faca Porque todo mundo Tem uma faca Eu tenho um arco Eu acho Que é o arco Do Brião Você roubou Esse arco Eu quero Uma alabarda Sou guerreiro De alabarda Se alguém quiser Uma arma Que não foi pegada Eu crio Uma carta Aqui Eu posso Uma lance Um escudo Pode Ah não é assim Que faz Como é que faz Eu voltei Eu perdi alguma coisa Onde a gente estava Mesmo Você tem que escolher O seu instinto E depois pegar os equipamentos Ah tá certo Ah tá certo Instinto Já que eu tenho Esse viewer E eu não Realmente não vejo Como eu usaria Isso em outro Lugar Eu acho que Talvez eu colocaria No instinto Sempre ficar Fala Pode falar Não Termina de falar Depois eu Sempre ficar Sei lá Fazendo bebidas E dando Pra todo mundo Sabe Beleza Se eu ficar Falecendo bebida Pros outros Tentando Embriagar Todo mundo É Beleza Ele é o Party Mouse Cara Esse hook and line Que você usa Pra Eu tô pensando Em trocar Eu tava pensando Em trocar Em vez de Deixa eu ver Não sei se eu vou pegar E você pode Pegar uma arma A maioria Você pega Se quiser uma arma Diferente Tirar outras cartas Aí Tá Pode pegar Um sling Também Que eu acho Sling Já tá com duas Não Só pode pegar duas No máximo Nossa Hook and line Axe Tem espada Tem escudo Tem lance Já foram pegadas Dá pra colocar mais Aí Staff Cara Staff Ah tá A gente Não pode repetir Arme Então Pode sim Pode sim Pode tragar Caio Eu vou trocar Então Eu não vou ter uma laberda Eu vou ter um Hook and line E um sling Caio É Bota as armas De novo Tem como tirar minha carta Deixa eu ver Ele jogou de volta Vou colocar aqui um arco de novo Vou colocar aqui um machado de novo Vou colocar aqui uma massa de novo A gente pode pegar uma ou duas armas Pode pegar até duas Se dá pra carregar com vocês Basicamente Eu vou ter uma faca Uma faca Tem uma faca que eu coloquei Eu acho Não tem? É Tem um knife Beleza Vou colocar mais um knife Porque knife é bastante Só gosta de knife É pra gente Alguém já pegou o arco já Então Já tem um arco já Certo Então Vou pegar um As knives E uma espada Beleza Pode pegar Só clicar na carta E dar tape Você consegue pegar armas Durante o jogo Depois? Pô A gente consegue pegar sim Vocês podem comprar Mas aqui vocês podem carregar duas Com vocês só Entendeu? Essa é a questão Eu vou ficar só com a espada Porque tipo eu sou pobre Os wiki é pra fazer arma Né? Isso Pode fazer também as armas É possível Ok Então Qualquer coisa Eu tô aí Beleza Todo mundo pegou as armas já? A gente muda alguma coisa Na ficha das armas? Olha Como tem cartinha Não precisa mudar não Usei durante o combate Só Ah tá Tem as cartinhas Você pode É que tem os gears aqui Mas tá A gente só clica aqui Tranquilo Vocês podem ter Outro tipo de armas Tipamentos Não são armas Mas tá ok Beleza Tudo mundo certo Tudo mundo tem nome Exterminado Eu acho que podemos Começar agora Pra valer o jogo Beleza Vamos lá Uhul Uhul